E aí a professora Débora Diniz, que é uma antropóloga que faz a pesquisa nacional de aborto, que está na terceira edição, 2021-2022, foi a publicação da terceira edição, ela tem repetido muito duas coisas, discutir aborto não é pauta de costume, é direito reprodutivo, é direito humano, não se trata do que cada um de nós pensa a respeito da vida ou das nossas crenças, é um direito que a gente precisa assegurar para não retroceder para a idade média. E a outra coisa é, não é que essas meninas demoram, é que ao procurar o acesso, o acesso muitas vezes é negado. Ou dificultado, pelas condições mesmo em que essas meninas estão inseridas. Por toda estrutura. O interior não tem, a doutora pode nos dizer melhor, não tem maternidades com um espaço constitutivo para essa acolhida dessa criança ou dessa mulher que foi vítima de estupro. Porque também não é só executar a mecânica do aborto, mas é acolher, ter assistência social, ter psicólogo, não tem. Não tem, Thais. É isso, é muito mais do que uma técnica de abortamento, é um cuidado, é um saúde, um acolhimento. Um acolhimento que é o básico para as pessoas, mulheres nessa situação. E aí, no mundo todo, quando se discute política pública para redução, em termos absolutos, numéricos, do número de abortos, a política pública que é efetiva é a descriminalização e a legalização. Quando o Estado passa a ser efetivamente responsável pela assistência, nessa estrutura multiprofissional, interdisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com outros profissionais de saúde, o Estado passa a garantir acesso à informação, acesso ao método contraceptivo, se diminui novos abortamentos, porque é uma realidade, uma menina que passou por um primeiro abortamento antes de 18 anos, ela tem uma chance enorme de ter recorrência desses abortamentos. Então, a gente está discutindo aqui, não só uma questão de saúde pública, mas uma questão de direitos humanos. Quando você começa a marcar os países do mundo, o Brasil está ranqueado como um dos países que menos protege as meninas e mulheres. E quando você quer restringir ainda os poucos direitos que nós temos assegurados, a gente vai para o mapa da cor vermelha. Enquanto a Europa, a Argentina mesmo, já evoluiu nos direitos reprodutivos, nós estamos numa perspectiva de retroceder. Então, a política pública brasileira precisa deixar de ser uma política pública do governo do momento para ser uma política pública de Estado. O que eu quero dizer com isso para os nossos ouvintes? Que ela precisa depender de qual partido, qual a pessoa que está na gestão do momento. Por exemplo, o Ceará é referência na política pública de proteção a esse direito que a mulher tem de permanecer ou não com essa gestação. Nós temos a acolhida aqui em Fortaleza e os procedimentos de saúde pública, sem precisar judicializar, a partir só de uma entrevista com a psicóloga lá nos hospitais, o médico ginecologista e o médico obstetra decidem que aquela situação é uma situação que se enquadra nos três critérios. Mas isso é o gestor e a forma com que o Ceará vê. Então, isso tem que ser uma política pública de Estado. Não pode ficar nessa vulnerabilidade à mercê de quem interpreta. Porque nós temos aí um direito que é inalienável, que é o seu próprio corpo. E o Brasil já definiu quem é criança, quem é adolescente e quem é adulto. Lembrando que mortalidade materna é o marcador de vulnerabilidade social. 99% das mulheres que morrem na gravidez, no parto e no puerpério estão na parte de baixo do hemisfério global. Estão na América Latina, na África e na Ásia. A chance de uma mulher, ao longo da sua vida reprodutiva, morrer de gravidez na África é de 1 para 16. Ou seja, a cada 16 gestações, uma mulher vai morrer. A chance de que isso aconteça na Europa e nos Estados Unidos e Canadá é 1 para 3.200. Olha a diferença. Então, nós estamos falando de que a ciência já resolveu essas mortes. 99% dessas mulheres que morrem, morrem de causas preveníveis. Incluindo infecção secundária e aborto. Música 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 Música